Amor de viola, meu pai Amor de viola, meu pai Eu criei coragem, coragem, seu destino Critei no terreiro, ninguém na palhaça No leito, na roça, meu pé Eu ouvi Verão do acervo, fui subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nesta hora mostrava seu brilho Meu pai e seu filho, alguém te abraçava O velho de outra cabeça ao chapéu Olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo no fio e roupa lindinha Não vai me na minha pra não se sujar O brilho do pleno, sua corinha Até parecia a mina da biquinha Meu filho, a água tá no lavareto Entre os dois de seta, por um cachê Até meu amor se eu deixei separado Estar bem do lado, no galho da vila Eu fiz hoje cedo, em madrugatão Nada estão mais jantos Jamais Com farinha Com farinha Em suas palavras eu já descipei E nem perguntei Mamãe onde está Na roupa do velho Com as chuvas viúdas E as mãos cascudas Que nem chato mar E eu me meti-se ali nesta hora Você vai embora Onde vai forçar Papai, comigo Não se aborreça Aqui pra nós ver Eu preciso voltar Eu me encheri o rosto Do meu pai amado Entro no lançado Soprão foi a tarde Eu também saí Chorando escondido Não ganho perigo Eu te amo demais Obrigada 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 Obrigada